E aí galera, eu não ia filmar não, mas vou mostrar um pouquinho aqui a vocês o horário que eu acordo pra ir fazer os vídeos. Olha, agora não dá pra ver nada, né? Escuro. São 4h40 da manhã, desde as 4h eu tô acordado pra poder chegar cedo na cidade pra fazer os vídeos, beleza? Muita gente aí gosta de exigir um pouco, mas aqui é a realidade. Aí eu dei uma chuvadinha, hoje eu não sei nem se a moto vai pegar tão fácil hoje, por causa que ela molhou ontem quando eu vinha do sítio. Porque eu tinha ido botar comida pros cavalos. Aí agora, tem que acordar o moleque daqui a pouco também, acordar o João, pra poder ir, que ele não pode ficar em casa. Porque a mãe dele também trabalha na cidade, aí a gente tem que levar. É isso aí, muita gente gosta de criticar aí, muita gente gosta de exigir. Pesso pouca compreensão de vocês aí galera, tá vendo? 4h40 da manhã, desde as 4h eu tô acordado. Por mim não tem nada não, mas ruim é o moleque, né? O moleque me acorda às 4h e pouca, 5h da manhã, toda quinta-feira. É só que só é um dia por semana. Mas bom, e se pegar um dia chover, né? Quando pega um dia chover assim, galera, eu não vou filmar não, beleza? Agora eu vou deixar esse convívio aí, vou colocar comida aqui pros bichos pra ir embora. Beleza galera? E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Criador do Pouco. Tô aqui na feira de gado. Na feira de gado eu começo a fazer uma pesquisa de pesquisa daqui a pouco pra vocês. Lembrando que a feira é todas as quinta-feiras, a partir de umas 4h da manhã, vai até umas 11h mais ou menos, a feira de gado aqui. Ontem deu uma chuvadinha, aí tá um lameiro danado aqui, beleza? Vou descer daqui a pouco. Tem bastante gente, bastante gente ainda. Tô vendo bastante animal. Lembrando galera, eu só filmo assim, vaca leiteira, bezerro, pequeno, quando eu vejo, beleza? Nem sempre vem muito. Aí quando eu vejo que o dono deixa filmar, aí eu filmo, beleza? O pessoal gosta muito de vaca leiteira aí, juta de bezerro. Mas nem sempre o pessoal deixa filmar, beleza? Aí eu peço aí vocês quando vêm comprar aqui, se possível aí, falar aqui, assiste o canal. Pra ver se dá uma força aí, beleza? Pra que o pessoal deixe filmar mais. E lembrando também, quem puder deixar aquele like, o like ajuda muito, beleza galera? O like e assistir aqueles anúncios, que a renda do canal vem daqueles anúncios, beleza? Vou descer daqui a pouco aí embaixo. Olhar os preços dos bichos, beleza? Aí lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, que toda semana tem vídeo, beleza? É isso aí. Demora um pouco. Desculpa aí por não estar reto falando dos comentários, por causa que eu tava sem internet no sítio. Aí ajeitaram, se eu não me engano, foi segunda-feira. Aí eu tô respondendo os comentários mais antigos, pra depois responder os mais recentes, beleza? Aqui, é uma bezerrada, mas o dono não tá aqui. Também tem uma bezerra mais pequena ali, deve ser a partir dos 1.500 por aí, mais ou menos. Aquela mais pequena ali. Deve ser a partir dos 1.500. Pessoal, vocês querem ter a praticidade na alimentação do seu animal? Vocês querem ter realmente a segurança na alimentação do seu animal? Eu apresento a vocês o Brickfeno. É um capim desidratado, prensado, pré-cozido. Sem risco de cólico, sem risco de timpanismo e sem risco de empazinamento. Ou seja, ele é passado por temperaturas de 150 a 160 graus, eliminando todas as toxinas. Ou seja, é um alimento realmente seguro. O modo de preparação dele é o seguinte. A cada 1 kg dele, a gente tá acrescendo em torno de 8 a 12 litros d'água. Fazendo, a cada 1 kg dele tabletado, a gente consegue fazer 10 kg de capim acrescentado com água. Ou seja, um saco que a gente vende, a gente vende 40 kg. Acrescentando água, a gente consegue fazer 400 kg de capim hábil ao consumo animal. O saco de 40 kg que a gente vende tá custando aqui 50 reais. Pode ser encontrado na feira de Cachoeirinha ou pode ser encontrado na feira de Caruaru. Esse alimento, ele requer uma fase de adaptação. É você realmente trocar uma maniva, um auxílio, realmente, num brick feno. Pra transformar 100% do capim volumoso. Tá pedindo quanto nos 3? 3 já tá vendido por 4,500. 4,500 os 3? Esse juiz é manso de carro ou não? É manso. Manso, né? 4,500 os 3. Esse carro aqui é bom. Os 3 por 4,500. Esse juiz são manso de carro. 1,500. Não, uma vaquinha. 1,000. Tá pedindo 4? 2,800. 2,800. 2,800. 2,800. Tá pedindo 4? 1,250. 1,250? Uxa, bonitinho. O que é um precello pra vender por meio de uns é os potes. O rapaz dá 1,150 nele aí. Peraí. Mas tá, não, você não bota o prato. Chegou. Chegouzinho. Tá uma zoada danada. O índio tá aqui vendendo os produtos aqui. Tá uma zoada danada, galera. Os bezerrinhos aqui. Vou perguntar o presteiro. Ver se os rapazes aqui. Olha aí, galera. A partir de 800 aqui, ó. Os bezerrinhos aqui. 850. Quase acho que não vai ficar o meu ódio por causa que tá razoa da danada aqui, mano. Aqui, ó. 850. Puta essa ela aqui no meu pescoço. Eu vou tirar isso do veneno meu. Puta aqui o galo da danada. Acheia o Bixi brazo. Como? 2050. 2050! Olha lá, quantas bix mais bich? 4.500. 4.500. Mocim, KK! Princip blocks. E esse de gado? 2,900. 2,900. Aí hoje vinha para a feira de gado, os poiquinhos ficam lá. Vem dos poicos logo cedo, eu tô indo pra cá, sete horas. Aí vem pra cá, né? O que é o meu? Tá abrindo quanto? 2,750. 2,750. São mansinha. Faça a divulgação da feira, junho. Aí a mesa é errada, mas é pequena. Não tá por aqui. Tem um rapaz aí, não sei se é o dono delas. Aí deve ser aí a partir... Eu tava gravando o vídeo, um menino de Minas Gerais ligou pra mim dizendo que tá aqui na feira de cela. Aí eu vou gravar aqui, vou descer lá embaixo, ali só encontro ele. Depois eu vou finalizar o vídeo daqui a pouco, ali só encontro ele. Minas Gerais, eu ia comprar cela aqui graças ao vídeo, né? Agora eu vou... Agora eu vou dar uma volta pela aqui pra finalizar o vídeo. E vai ser um vídeo meio simples, por causa que eu vim aqui lá pra ver o menino agora, beleza? Quanto é as bichinhas? Oi. Quanto? Pera aí. Sim? 2,200. 2,200? 2,200. Olha aí, mano. Olha uma garrotada aí. Boa linha aí. Não tá aqui, deve ser a partir de 1.000 e pouco, 2.000 por aí. Eita, bezerrada. Bezerrada bonita. Deve ser a partir de 2.300, 1.500. Esse é do senhor, não é? Não. Não. É, acho que alguém comprou e deixou aqui. É. Deve ser a chuva de ontem, ó. A água tava dando na cara. O vídeo acho que ficou meio rindo, galera. Por causa que o Win tava ali falando, vendendo produto nele, né? Tá fazendo sua propaganda, vendendo seu produto. Aí é um pouco alto o som dele lá. E pode ir atrapalhando um pouco aí no alto, beleza? Olha aí, ó. A vacada é menor, e aí? A vacada deve ser a partir do... Tem umas magas aí que só tá o curioso. Deve ser a partir de 1.800 contas. A vacada é a maga danada. A lama tá dando na cara hoje. Hoje foi um vídeozinho bem sim, tá? Eu peço desculpa aí a vocês, beleza? Eu ia gravar mais ali, mas... Pra gravar pra não tá entendendo nada, aí eu... Não gravei, tá? Tava bem zoada muito ali hoje. Aí eu quase não gravei ali. Gravei pouca feira ligada hoje, beleza? Mas dá pra vocês darem entendido aí. Ai, mano. A cerrada mais pequena aí, ó. Deve ser a partir de 500. Tem umas mais pequenas ali na frente. Deve ser a partir dos 500 pontos. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da feira de... Ligado de hoje. Foi um vídeo meio simples, beleza? Eu tenho que ir lá embaixo agora ver se eu vejo meninas gerais. Aí quem gostou, deixa aquele like, inscreve no canal. Lembrando que sempre tem vídeo, beleza? Lembrando que a gente tem que ir atrás da quinta-feira. A partir de umas 4 da manhã vai até umas 11 horas, beleza? Vamos à quinta-feira. Vou descer lá embaixo, beleza, galera? É isso aí. Aí quem... Não se esqueça de deixar o like, galera. Deixar o like, assistir os anúncios que ajuda muito, beleza? Ajuda muito o canal.